Oi, pra quem não conhece, sou o Roniel dos Rezinhos e sejam lá todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou trazer aqui o Vasco e o Xuxu, e se apresente. Prazer, sou o Xuxu, pra quem não conhece. E eu sou o Daniel, hein? Pula! Xuxu é só cozinha. Ah, Natiel, dá licença! Xuxu é só cozinha, mas pra quem não conhece também pode andar lá. Xuxu. Mais alto. Mais alto. Você parou mais alto, cara! Entendi, cara! É pra berrar, porra! Porra, velho, acabou! Bom, no vídeo de hoje é o seguinte, ele separou 10 palavras e eu separei 10 palavras e a gente vai ligar pra alguém e vamos usar essas palavras pra pessoa tentar trollar ela. Se ela descobrir até o final dessas suas 10 palavras, você perdeu, é óbvio. É óbvio. Então é isso, então vai conseguir ele, depois eu e enfim. Então, antes de mais nada, deixa seu like e se inscreva no canal. Segue a gente mais as suas sociais que estão aqui embaixo, deixa seu likezinho. Se você ainda não esquecer, você cai de paraquedas, né? Então é isso! Solta a vinheta, eles estão mais lindos e gostosos, é nóis! E aí, eu vou pedir pra todo mundo na casa ficar em silêncio para que a coisa aconteça. Então... Pode gritar aí, Daniel? Você quer dar a casa, Zê? Você mora em São Varado? É o seguinte, aqui esse é agora parou aí, só deixa ele, agora se escolher uma pessoa. Vamos lá. Tá? Deixa ele. Deixa ele. Então, liga. Liga. Sim. Uma hora depois... Realmente atenda na hora. Na hora? Pra quem que cê tá ligado? Pra minha irmã, pra quem, né? Beleza. Duas horas depois... Você tem três chances. Nooooh! Alisson, mano. Liga pra Dani, a Dani atende. Já te dou ideia, a Dani atende. Não tem o número dela, não, Zé. Nooooh! Deixa eu ver quem... O Yuki, o Yuki não, o Yuki não, o Yuki não. Não, precisa ser só pra mulher não, Zé. Precisa ser só pra mulher não, porra. Igual um dos trouxinhos aqui, Zé. Não tem, talvez é doar. Igual um de mara. Então, você achou, mano? Achei, mano. Então, pode crer. Quem é? Ah, Ju, a amiga minha. A amiga que recebeu, se não atendeu, vou matar ela. Já vai perder já de cara. Já vou perder de cara, Zé. Então vai, liga aí. Nossa, mentira que ela não atendeu. Ela desligou na cara. Desligou na cara. Desligou na cara. Eu sou famoso, eu sou famoso. Você não tem ninguém. Eu sou famoso, tristão. Ninguém quer atender pra você, cara. Ninguém quer. Ninguém me atende. Eu sou famoso, rejeitado. Eu sou rejeitado. Eu sou rejeitado. Não é minha vez, né, cara? Por favor. Não é minha vez. Eu tenho. Eu tenho. Não, o cara, ele tá bolado. Ele tá quase cortado. Bom, então vamos lá. Agora é minha vez. Como ele não conseguiu, agora é a minha vez. Beleza. Vou ligar pra Débora. Nossa. Aquela delícia da Rabão. Que belíssima. Que belíssima. Que belíssima. Que belíssima. Que belíssima. Que belíssima. Ô Débora. Nossa senhora, que ignorância, Débora. Aqui. Oi, amor da minha vida. Oi. Deixa eu falar um negócio. Posso conversar com você? Pode. Tipo, é sinceridade. Aqui. Sabe o que é fimose? O que é que tá roubando, Dani? Não, sério, sério. Não, presta atenção. Foca no que é fimose. Ah, não sei explicar não. O que é, já não sei explicar. E checa? Ah, não. Checa a gente já sabe o que é, né? Mas é que... Você tem, né? É óbvio. Não tem, não, Zé. É o seguinte... Então, mano, não sei nem o que eu vou falar pra você. O Zé que tá roubando. Outra, não. Aqui, é coisa de mulher. É coisa de mulher. É coisa de mulher. Vocês disseram. O que é epigenital? O que é o quê? Epigenital. Aqui, tá bom. Aqui, tá bom. Mas vamos, 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 que é o seguinte. Aqui, próxima semana você vem aqui? Eu sei. Aí eu te dou o money. Você é o money pra você vir aqui pra gente tomar açaí? Que isso tudo deve ver, né? Até maconha a gente compra, brincadeira. O quê? Ah, maconha. Se tiver tomando seu custo a prostituta, fazer prostituição. Mas é que... Aqui. Mas você vai vir na próxima semana? Não sei, Zé. Talvez. Aí eu pago o money pra você, se você faz prostituição, eu viro o cafetão. É uma engraçada. É isso. Aí você sabe o que vai ter de entrada? Quando aqui chegar os caras, a gente dá abacate pra eles. Não, eu não tô gravando. Não tô gravando. É sério. Se eu estivesse gravando, se tá dois, nessa hora você já saberia, né? Você sabe que domingo eu não gravo. A minha vida vira até uva. Aí a gente finaliza com um boquete de banana. O Debra, o Debra, peraí, peraí, peraí. O Debra, você me salvou, viu? A gravação de hoje. Peraí, 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 aqui. Eu vou dar salve pra galera. Salve. Eu te dou um boquete pra gente, eu tenho um cafetão. Tchau, do que desculpa. Ô, Debra. Ô, Debra. Ai, meu irmão. Delícia. Ó, ela aqui. Ela quase, quase, só que ela não falou que era trollagem. Aí você está gravando, né? Aí eu tinha que inverter. Tá bom, tá bom. Eu já me fudi mesmo, tá bom. Já. Aqui. Aí vai ter que ter uma trollagem, né? A gente tem que fazer uma batida. Não, uma prenda. Uma batida bem gostosa pra você hoje. Sem tirar a ação, sem tirar a ação. Tem que ser uma coisa leve, porque eu tenho que calar amanhã, mas não posso estar passando mal, não. Ah, só por isso eu vou qualquer coisa pesada. Desculpa, mas eu ganhei e é o seguinte. É essa aqui a nossa prévia. Nós vamos fazer uma batida muito gostosa pra você. Faz, vem cá. Faz um bom tempo que a gente não faz isso. Então, desculpa, mano. Quem chega no nosso canal é assim. Então, vamos começar. Eu quero o criticador. Abre a... Você gosta de dinário? Não. Não. Ah, mas você não gosta, não? Ah, tem um pouco de quem? Tiaaa... Nossa. Porra, mano, isso aqui vai ficar de conta. Olha o cheiro. Você não tá vendo, você não tá vendo. Tá? Tá pouquinho, né? Deixa ele morrer. Pra dar um cheiro da hora pra mim. Pra dar um bar, amiga. Peraí. Vê aqui. Na câmera. Olha o meu cara. Tem que olhar as nossas coisas pra se eu estiver sujo, cara. Mais um pouquinho, ó. Gosta? Amo. Amo, maravilha do céu. Amo. Ó, eu já dei com a casa. Ó, um, dois. A gente tava filmando. A gente tem bolsa. Caralho. Caralho. E, irmã amiga, só pra dizer que... Não, vamos colocar um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar? Coloca um pouquinho de açúcar. Eu acho que vai adoçar, viu? Não, adoçar a filhadeira é se tem que morrer. Ó, açúcar. Morou? Açucrinha. Nossa. Estraguei a filhadeira. Pronto. Coloca mais. Não, tá bom. Pra morrer. Não, deixa eu ir pra mim mesmo. Manteiga, velho. Agora. Fazer uma coisa. Não precisa lá suar. Isso aqui também vai tomar, hein? Ah, eu vou colocar nada. Ah, eu vou tomar caralho. Cadê a tela? Ô, mano, é gata. Cadê a tela? Cadê a tela? Cadê a tela? Então? Tá isso? Nossa, que piada boa, cara. Nossa. Gostei das piadas. Isso é delicioso. Pode, por quê? Vai bater mais pouco? Pode. Tem certeza? Não, sim. Vai ficar assim mesmo. Só por causa disso. Desculpa, cara. Mas, tipo assim, quem chega no canal agora, você toma, não compra. Dá uma cheira. Você tem cheiro, cara. Nossa, mano. Cheiro de morro. Olha isso, cara. Cheiro de morro. Olha isso, cara. Nossa. Nossa. Parece aquele cocô, mano. Vai ter que virar. Líquido. Esse cocô, você tá com o diarreia, mano. É, mano. Vamos lá. Vai pegar aqui um balde, não? Calma aí. Calma aí. Nossa. Só uma fantástica. Tá, vai aparecer. Engole, cara. Oi. É pra engolir. É pra engolir. Tá gostoso, cara. Fala que tá gostoso. Tá gostoso? Você tá doido. Você tá doido. Nu. Que papo. Vai no banheiro. Vai, mano. Vai no banheiro. Anda. Maralho. Eu vou vir um dia, mano. Mas tá ardeu na boca pra caralho. Por favor. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Vem. Desculpa. Tá bom? É o batizado. Em vez de quando ele vai aparecer no nosso vídeo. Demorou? Demorou. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Caso você ainda não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais aqui embaixo. E vamos que vamos para os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. E rumo a 4K. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.